13 caos aqui, acabei de gravar um vídeo e vamos gravar outro, se você não viu, veja, falou gente, então, hoje eu tinha me, como é que se diz, eu tinha me inscrito né, num jogo, não sei, esqueci agora o termo que uso, pra quando lançar ser avisado, e esse jogo é Metal Slug Infinity, olha gente, eu já joguei alguns jogos da Metal Slug de Android né, parece que não tá funcionando muito bem não, budega, tá, aí, apareceu que hoje, apareceu que, tinha mais um aberto, eu particularmente gostei, gostei da ideia, eu já tinha jogado Metal Slug Defense e Metal Slug Attack, que são, no caso, jogos de estratégia e tal, esse não, é um pouco parecido, mas, não é parecido ao mesmo tempo, vocês vão entender, ou não, uma vez você não vai entender porcaria nenhuma, mas, pelo menos, a gente vai tentar, carrega, ô bagaça, carrega logo, Paulo Guedes, Paulo Guedes, preciso de ajuda aqui, ô meu pai, você tá tão carrega, carrega, estou começando a ficar chateado, o que que eu faço, será que, hum, hum, entendi, eita preuva, tá usando o dado, tudo, uh, isso não é bom, enviando vídeo, dados móveis, é uma coisa meio, trágica, sei que vocês me entendem, será que eu vou conseguir, gravar esta bagaça, gente, eu vou ter que dar um corte aqui, dá licença, então, pessoal, voltei, parece que esta bagaça, voltou a funcionar, também, então, glória a Deus, vamos lá, já dá pra ver que tem um estilo mais, é, family friend, vamos dizer assim, eu fui conjurado pra cá, por causa do, agora, né, que resolvi entrar, que tá falando que foi aberto o negócio aí, enfim, o jogo me chamou, já tinha instalado, já joguei um pouquinho, e é isso aí, penteado maneiro, hein, pera aí, que o pessoal tá investigando o portal aqui, enquanto isso, vou cantar uma musiquinha pra vocês, Poxa, Eita, velho, Então, gente, basicamente, vocês estão vendo aqui, tem os, nos outros, você clicava, por exemplo, tem o cachorro, eu clicava, aparecia o cachorro, clicava de novo, então aparecia o outro, aqui é diferente, os personagens já vão no automático, aqui é a minha base, no caso, no caso, essa latinha aqui, essa lata de serviço, vocês estão vendo, o que acontece, se, a cor destruída, eu perco, e ali, a base inimiga, no caso, é a base inimiga, enfim, beleza, aí, o que acontece, você vai ganhando os personagens, e, por exemplo, vocês estão vendo que o meu time é feito basicamente de monstros, né, principalmente mortos-vivos, vocês sabem que eu tenho uma tendência pro lado andeiro, né, gente, não, não me julguem, falando em, ah, não dá pra botar essa bagaça, Ah, vamos ver o que, por que que o jogo me chamou aqui, aí dá pra usar os poderes, os poderes estratégicos, né, ah, outra coisa, esqueci de falar, puxa vida, Então, além disso, de eles atacarem, ainda tem essa questão dos veículos, vou mostrar aqui pra vocês melhor, eu não posso usar, tá, ah, mobilizar, aqui você vê cada, cada personagem, né, e o veículo, por exemplo, cachorro, cachorro não sabe dirigir, gente, então não pode, esse é, enfim, ele, no caso, aí eu coloquei esse carro pra ele, pra ele dirigir, tipo, quando tiver carregado e tal, eu tô tentando entender ainda, essa múmia aqui, aí, ela vai entrar no tanque de guerra, o zumbi, vai entrar no disco voador, essa menininha bonitinha, fortona pra caramba, vai entrar nesse carro, poderia chamar também no pintal do mula, que vocês estão vendo aqui, o pé de pano, e o disco voador, mas não, vou botar esse aqui que tá mais forte, e esse cara aqui, esse tanquinho me churupa, se bem que eu acho que vou trocar, vou colocar no pé de pano, né, coitado, enquanto isso, meu cachorro tá latindo, internet, não se atreva a cair, mas morro, é isso, na verdade, enfim, pra que que eu fui chamado aqui, gente, Life After, tava pensando em fazer um vídeo sobre o Life After também, Ah, gente, também tem o PVP, depois eu mostro pra vocês, isso aqui é a loja, Ah, Soldado Slug, Ah, Gratuito, Ah, tá meio corrigido aqui, deixa eu dar uma ajudinha, Eita fé, Ah, ganhei isso aqui, beleza, mas por que que eu fui chamado? Fui chamado por algum motivo, tô tentando lembrar o porquê, Vou invocar bicho, Não sei se eu fui conjurado, gente, Ah, aqui... Ah, aqui... Ah... Olha isso, Ah, que coisa complicado, Ah não é isso, isso aqui é o que, não, não é aqui, gente que dificuldade, é aqui, não, será que é aqui, não, ah caramba, é aonde então, escavação, aleluia, vamos ver o que foi achado, é um asma mesmo, é só porcaria, essa é da hora, agora sem enrolação, vamos pvp, vamos ver esse aqui, estágio 2, não, não sei como é sem graça, vamos botar mais ação aqui, gente, para vocês, lembrando que, eu continuo jogando aqui em 3D, deixa eu só dar uma upada aqui nos personagens aqui rapidinho, gente, opção de ajuda, beleza, vamos pôr pvp, me deseja em sorte, esse é o nosso adversário, que vai nos matar, provavelmente, vai fazer o que, mas gente, vambora, não é isso, vamos lá, seja o que o caos quiser, agora não sei se eu estou vencendo ou se eu estou perdendo, parece que eu estou vencendo, ih, venci, aleluia, então gente, é basicamente isso, vocês sabem que a minha proposta aqui no caso, é, colocar, os jogos, que sejam, tipo, se você não está querendo jogar aqui em 3D, mas está querendo jogar alguma coisa, para passar o tempo e tal, aí, dá uma vindicação aqui, mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa indicação, e, fiquem com Deus, apaiando a vocês, abraços, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,